Eu vou filmar pra vocês como é o backstage. Estamos passando pela cortia, muito escura, meu deus, ó, chegando em outra parte mais clara da cortia, não sei se vocês conseguem ver, e aqui ó, visão pro palco, ó, cortia um, cortia dois, cortia três, eu fiz em cima de um tomado enorme, talvez tenha rasgado meu pé, mas tudo bem, vantagem do cenário, e os monitores ali ó, e a equipe quebra na cabeça, a ilha, que lindos. Aqui são alguns atores, alguns atores feios, a Maia é a primeira, e esse aqui é o Ramon, meu deus. A Alexia é muito recalcada, ela não aceita. Não aceita o que? A minha beleza. E a Antônia? A Antônia é a filha doente, bem doente. Mas fica bem. Eita, tô dando spoiler, não fica bem, não fica bem. Luana. Tchau, Maria. Deita. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, mamãe. Olha, gente o palco, curtido. O meu figurino aqui, ó, no ponto já Só de eu entrar, sai, ó, no ponto de entrar Mas pra lá, pelo amor de Deus Viu? É o sobretudo, mil coisas Então na hora de começar Eu preciso guardar a câmera Estou sentado tudo escuro É a hora, é a hora Shana, socorro Luana Maia Bebendo água Na primeira peça de prostituta Porque eu fiquei, desculpa Olha só, acabamos de trocar o figurino Adicionar, né? Adicionar esse aqui E a bota E já já vamos entrar Olha aí, gente, quais o espetáculo Algumas pessoas do público estão aqui em cima do palco Dando felicitações Já recebi, porém fui pegar a câmera Sobre bastidores Olha ali a Sarah Ju Parabéns É suéberis Ó, me bota Ai, você é bombeirinha agora Obrigada Bastidores E a gente já tinha que estar guardando tudo, né, gente? Da Thaly Porque estamos perdendo o carro Nesse momento Porque estamos perdendo o carro nesse momento Aquela Quarto dia de apresentação E essa aqui De primeira chega na casa A Luana está caladinha E a Suéberis E vamos para Dragones del Mares Olha aí, gente Colocou umas coisas nas caixas Cadê as caixas? Eu comecei a filmar agora Eu comecei a filmar agora Eu comecei a filmar agora Às vezes só trabalha Cadê o glamour da profissão? Não existe Não Cadê o camarim com muitas frutas Chocolate Não tem Só carga no lixo Só cola É, gente A Globo está enganando vocês A gente brigando com o pessoal da rua Achando que isso aqui tudo é reciclado Não, é nosso cenário É nosso cenário Olha que barra Respeita, gente Respeita, gente Respeita do trabalho Ah, meu Deus Socorro Gente, coisas interessantes foram ditas Ainda bem que eu não gravei Vou manter a inocência de vocês Estão falando sobre o mamá Mas também é muito legal A gente detalha a ver Ah, com certeza A Ana está devastada É, agora É, agora É, tudo bem, gente Olá, gente Tudo bem com vocês? Acabamos de terminar uma sessão aqui No Teatro José de Alencar E amanhã tem mais, viu A gente espera vocês aqui Come on Às 7 horas da noite Vem A situação da atriz E vou estar no meio da concentração Vendo o vídeo Concentradíssimo Vem Vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto